Agora eu sei o que quero enxergar Esse colorismo não devia mais me enganar Porque a cor deforma quando a luz me abrilha E assim seu olho começo a decifrar Dá-me outra cor que não seja a do seu olhar Dá-me outro amor que venha pra me perpetuar Dá-me outra cor que não tenha o que eu quero enxergar Dá-me uma dor que sirva para eu acordar Dá-me outra cor, dá-me um amor, dá-me uma dor Pelas esquinas que eu andei Nenhuma delas te encontrar Mas eu tô sempre por aqui Quando quiser é só chamar Andando reto sem destino Vivendo sempre do passado Não quero mais me desmentir Eu não vou mais te procurar Pelas esquinas que eu andei Nenhuma delas te encontrar Mas eu tô sempre por aqui Quando quiser é só chamar Quando quiser é só chamar Andando reto sem destino Vivendo sempre do passado Vivendo sempre do passado Não quero mais me desmentir Não vou mais te procurar Ou estei Eu não quero mais te procurar Eu não quero mais te procurar Não quero mais te procurar Eu não quero mais te procurar Mostra میں te procurar Obrigado.